Um alerta importante, tá? Nunca, mas nunca de maneira alguma, compre listas de e-mails prontas, nunca. Ao comprar listas de e-mails, você pode arruinar sua reputação e pode estar enviando e-mails para pessoas que não desejam receber o seu tipo de conteúdo e isso pode ser classificado como spam e vai acabar contigo. E como eu disse lá no começo desse vídeo, você pode ter acesso à minha coleção de e-mails que já geraram mais de 4 milhões de faturamento para meus clientes e para mim também. Só que você precisa aplicar esses e-mails na sua lista, não compre lista, beleza? Não faça isso. São meus mais 100 copies para e-mail marketing testados e validados e que têm colocado dinheiro no meu bolso e no bolso de pessoas que trabalham com internet e e-mail marketing. E para acessar, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo.